Eu volto agora para Campo Grande com o Gerson Assofo, que tem notícias aí da antiga rodoviária, que é um problema crônico na região central de Campo Grande. Construído na década de 70, ao longo dos anos, o espaço do antigo terminal rodoviário Heitor Eduardo Laburu passou por um processo de degradação. O terminal foi renovado há 12 anos e o centro comercial está com muitas portas fechadas. Agora, o espaço recebeu um novo projeto de revitalização, para atrair investimentos e incentivar o comércio local. O relojoeiro Saú mantém sua loja no antigo centro comercial há mais de 30 anos. E ele conta que, em todo esse tempo, nunca perdeu a esperança de ver o local ser reestruturado. Somos os heróis da resistência, né? Saíu, ficamos, permanecemos. Então, assim, sempre na expectativa das promessas, né? As promessas que vai melhorar, vai melhorar. Então, nós permanecemos no local e a nossa expectativa, graças a Deus, parece que chegou, né? Parece que agora, com esse início de obra, a gente vê, assim, que tem muitas pessoas procurando alocar ou mesmo adquirir pontos aqui para que venham novos comércios, né? Então, a gente está mantendo a nossa portinha aberta, estamos aí. O projeto na rodoviária também anima novos investidores, como é o caso do empresário Leonardo Gomes. Há cinco meses, ele adquiriu um hotel na região, no entorno do terminal. Agora, com a revitalização, ele espera que o movimento aumente, já que o investimento para a melhoria do hotel foi grande. Eu apostei todas as minhas fichas nesse hotel aqui, ao lado aqui. Esse hotel estava abandonado, estava sendo depredado, as pessoas entradas pelo fundo, pelo antigo hotel também ali. A gente tem que tomar cuidado com essa região, é um pouco meio perigosa ainda, mas eu creio que vai melhorar. E se vir para cá a guarda metropolitana e acontecer algo de bom aqui para a rodoviária, essa região aqui vai melhorar e vai transformar da água para o vinho. O investimento para o projeto de revitalização da antiga rodoviária e do centro comercial totaliza em R$ 16,6 milhões, somando recursos da bancada federal e da prefeitura. O local tem mais de 8 mil metros quadrados e a previsão de conclusão da obra é até julho de 2023. O planejamento de revitalização prevê muitas melhorias na área, como calçadão com jardins contemplativos nas áreas externas, a área de estacionamento no antigo espaço do terminal e a construção de um novo prédio de 3 mil metros quadrados, que vai abrigar a Guarda Civil Metropolitana e a FUNSAT. Também serão realizadas soluções urbanísticas de acessibilidade e adaptações viárias para garantir mais segurança no trânsito. Na semana passada, foi iniciada a fase preliminar do projeto, com a colocação da estrutura de sustentação dos tapumes que cercarão o canteiro de obras. Nesta semana, será iniciada a demolição da antiga plataforma dos ônibus intermunicipais e a retirada do piso, que será rebaixado.